Se a gente quer se acertar Não vamos resolver assim Você pra lá e eu pra cá Eu sem você, você sem mim Você te conta que tá tudo bem Nessa história não vai ter nada mais do que Tá na hora da gente se entender Saber que é que tá certo ou errado Igual de nós, inocente ou culpado Quando se ama isso não tem nada a ver Se toca que eu já tô aqui pra ponta Esperando a resposta Seja sim ou não, me diga por favor Se toca que eu já tô aqui pra ponta Esperando a resposta Eu me rendo pra salvar o nosso amor Outra gente quer se acertar Não vamos resolver assim, assim Você pra lá e eu, eu pra cá Eu sei você, você sem mim Prazer de copo que tá tudo bem Nessa história não tá enganando a mais ninguém Tá na hora da gente se entender Saber quem é que tá certo ou errado E qual de nós inocente ou culpado Quando se ama isso não tem nada a ver Se toca, que eu já tô aqui na ponta Esperando uma resposta Seja sim ou não, me diga por favor Se toca, que eu já tô aqui na ponta Esperando uma resposta Eu me rendo pra salvar o nosso amor Se toca, que eu já tô aqui na ponta Esperando uma resposta Seja sim ou não, me diga Se toca, que eu já tô aqui na ponta Esperando uma resposta Eu me rendo pra salvar o nosso amor Amor O nosso amor André Freitas Aí sim